Fala aí galera, beleza? Canal dos Boleiros Games na área, eu sou o Aziel e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, mas não é um vídeo muito bom não, mais uma vez vamos falar de PES 2017 e não é a primeira vez que a gente vai trazer notícias péssimas, mas muito péssimas aí do PES 2017, cara uma das piores que eu tive até agora, por quê? Por que tanto choro, Aziel? Por que tanto choro? A gente vai falar um pouco sobre as versões, a versão aliás, do PES para PC, cara e eu estava muito esperançoso de que nesse ano, depois de muitos anos trazendo versões abaixo da versão melhor que nós podemos ter do PES para PC, mais uma vez, mais uma vez nós teremos uma versão que não vai ser a mesma dos consoles de nova geração, ou seja, teremos uma versão para Playstation 4 e Xbox One uma versão top do PES 2017, que são aquelas versões com todas as coisas inclusas, muito boas teremos uma versão para PC intermediária, beleza? E teremos as versões de PS3 e Xbox 360 não sei porquê, cara, eu realmente fico meio que sem palavras para definir isso e sinceramente, a única coisa que me passa pela cabeça da Kona me faz esse tipo de coisa é medo, medo do que, Aziel? Medo da galera querer baixar o jogo Piratation, né? mesmo não jogando online e preferir o jogo assim preferir o jogo assim do que jogar online, cara a Kona não tem a confiança no próprio jogo, cara é uma pena, mas isso é a única coisa que eu consigo imaginar porque não tem motivo, cara não tem... eu não conheço nenhum jogo hoje em dia que traga três versões uma versão de nova geração uma versão de antiga geração e uma versão intermediária como é que vai ser assim? então, essa é a notícia de hoje, pessoal é mais uma indignação minha mesmo eu queria trazer o PES para a PC para mim ficar muito mais fácil de gravar e futuramente fazer lives que é o que eu pretendo em breve aqui no canal e aí não vou poder trazer, infelizmente, cara mas enfim é isso aí para qualquer dúvida que vocês tiverem deixe aí nos comentários muita gente pode estar em dúvida se vai ter cena de entrada deve ter sim para a PC apesar de para a Playstation 3 e Xbox 360 não ter na maioria dos casos mas para a PC deve ter sim então o que vai cair realmente é a questão gráfica mesmo, cara a gameplay deve ser a mesma jogabilidade mas o gráfico não vai ser o mesmo da nova geração vai ser um gráfico intermediário também não vai ser tão do nível do Xbox 360 e PS3 mas também não vai ser tão bom quanto o PS4 e Xbox One é isso aí, galera ficando por aqui deixando nos comentários aí qualquer dúvida se inscreve no canal para mais novidades e apesar da notícia ter sido ruim se você quiser fica à vontade e deixa aquele gostei, beleza? até mais, galera tamo junto para mais informações de PES 2017 e FIFA 17 links na descrição das playlists e claro se inscreve no canal e segue a gente nas redes sociais para não perder mais nada até mais, galera tamo junto valeu e fui! tchau 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 tchau